Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, carrão hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui iniciar a pegar nossa arma e nossa motinho, infelizmente o Jack morreu nos vídeos anteriores, tá? É spoiler, tá? Então a gente vai fazer aqui uma sequência pra você não perder os itens. Primeiro o seguinte, vamos aqui, tá? Então eu estou aqui bem nesse mapa aqui, tá? Então a gente vai ter que vir pra cá. Mas deixa eu chamar, dar uma ligação, fazer uma ligação, tá? Vou apertar o T aqui e vamos ligar pra Mama. Mama, olha lá, Mama Wellis, vou chamar ela aqui, tá? F, chamar. Vamos falar com ela. Vê? É bom te ouvir, finalmente. Já faz tempo desde que nos falamos. Desde que o Jack faleceu. Como você tá, né? Como que você tá? O que tu acha? Meu Rita está morto. É. Mas eu tô aguentando. Tô ligando pra oferecer minhas condolências. Vamos lá, né? Oferecer condolências. Jesus Cristo, vê. Tu morou na nossa casa? Tenha a decência de não me tratar com uma estranha que acabou de conhecer. Eu ia te ligar. Preparei uma ofrenda pro Jackito. Ele não pode ir embora sem uma despedida de verdade. Verdade. A cerimônia vai acontecer no Coyote Corro. Muitos amigos estarão lá. Tá. Pode contar comigo. Vamos lá. Fechado, Mama Wellis. Estarei lá. Nunca duvidei da sua persona. É. Aí te ves, vê. Tá. Seguinte, agora vamos lá, né? Olha lá. Amiga, coisa pra se guardar. Pra se guardar, tá? Vou apertar aqui o J. Tá aí, vamos deixar aqui, ó. Secundário, né? Vamos achar aqui. Amiga, coisa pra se guardar. E vamos lá. Encontre-se com... Opa. Opa. Secundário, cadê? Amigo, é coisa pra se guardar. Certo? Vamos rastear aqui. Vamos dar uma olhadinha no mapa onde está aqui. Vou apertar o M aqui, tá? Então ela vai estar aqui embaixo. Nossa, longe, hein? Aqui, ó. Amigo, não tem nada pra... Nossa, não tem nada perto, né? Rapaz. Só tem... Eu posso vir pra cá, né? E roubar um carro. Vamos vir pra cá, ó. Tá? Vamos lá. E roubar um carro ali. Vou apertar aqui o F. E vamos vir pra cá, né? Não tem nada perto, ó. Vou ter que vir nesse ponto aqui pra ele tá. Vamos lá. Roubar um carrito ali, né? E vamos lá falar com ela lá. Gente, vai ter uma sequência aqui. Vai ter um pouco de spoiler, porque... Se você fizer algumas opções erradas, vai faltar algumas coisas pra você na missão, tá? Então, vamos lá aqui. Já estou aqui. Deixa eu roubar um carrinho. Vou meter um carrinho aqui. Tem alguém com o carro. Pode ser você. Desculpa aí. Calma, calma. Estou... 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 Você vai ter me via uma arma. Só que tem uma parte aqui. Você tem que fazer uma boas escolhas, tá? Então, vamos lá. Estou procurando bater nos inimigos aqui, porque eles caram tão fortes, viu? Aqui, a gente vai só mesmo fazer... Fazer essa... A esfolha, por licença. Passa ali. Olha o carrão ali, rapaz. Acelerou. O carro meio ruim, né? Então, chego aqui. Tá, vamos lá. Estou em pertinho, já cheguei. Vou estacionar meu carro aqui. Show! E vamos aqui tocar ideia aqui com a nossa Mama Ware. É bom ter uma cervejinha, né? Até que cairia bem. É bom ter uma cerveja. É bom ter uma cerveja. É bom ter uma cerveja. Estou no meio dos preparos de uma ofrenda. Ainda há muito o que fazer. Quer participar, né? Eu quero participar da cerimônia, mas quero fazer isso direito, de acordo com a tradição. Mas há alguma coisa para botar na cesta que faria juiz à memória dele. Não me vem nada à cabeça. Mas o seu coração está no lugar certo e rito. Não se preocupe. Leve alguma coisa simbólica. Procure na garagem dele. Seu passado está tudo lá. Beleza? Então aqui, ó. A gente pegou a chave da garagem, né? Obrigado, mama. Ah, tudo bem, vé. Tu tem respeito. E eu admiro isso. Tá? Com isso? A garagem fica na república. Beleza, vamos lá. Até logo. A gente já vai fazer o quê? A gente já vamos ganhar a moto, tá, gente? Vamos lá na garagem lá. E tem que convencer a Misty a vir com a gente, tá, gente? Ela está com um cantinho chorando aqui. Vamos lá. Tem que convencer ela de vir, entendeu? Ó, ela vai estar aqui no cantinho, ó. Né? Vamos lá, Misty. Tem que convencer ela de vir. Tem que convencer ela de vir com a gente, né, gente? Oi, Vê. Oi. Você está sozinha? Essa não é a vizinhança mais segura da cidade, Misty. Eu sentava nessa escadaria com a gente aqui. Porque é a namorada do Jack, né, gente? Então tem que convencer. Agora, com 26, se alguma coisa fosse acontecer, não teria demorado tanto. Né? Vamos lá. O que você está fazendo aqui? Sentando e esperando. E sim, esperando por ele. Mesmo, sabe? Atualmente, venho aqui passar o tempo. Uma hora, às vezes duas. Nossa. Eu sei que é idiota, mas... Eu estou com saudade dele. Muita. Vamos lá, né? Quer sentar? Botar o papo em dia? Soferinga. A Mama Wells está fazendo uma despedida para o Jack. Tenho que achar uma coisa importante para ele. Pode me dar uma ajudinha? Não sei se eu deveria aparecer lá, Vê. Tem que convencer ela, tá, gente? Ainda cedo. Não, não é isso. A Mama Wells e eu não estamos nos dando muito bem, na verdade. Ela não queria que eu encostasse nas coisas dele. Mas demora um pouquinho o vídeo, mas... Você tem que... Interferir-se na memória dele, sabe? Precisa convencer ela, tá, gente? O Jack ia querer você aqui. É isso que importa. Beleza? Vem comigo. Bora. Tá, vamos lá. Abre a garagem dele aqui. Abre a garagem. Então a gente tem que convencer ela a participar da cerimônia, tá, gente? Fechou? Vamos lá. Legal aqui, né? Aqui só que é a garagem do Jack, tá vendo? É a motinha, tá vendo? Então a moto dele, ó. Olha lá. Essa moto aí é bem maneira. Ele era muito maluco nela. Então a gente vai ganhar a moto dele, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Algumas coisinhas a mais. Né? Olha aí. Ainda tá cheia. Cerveja. A favorita dele. Reserva estratégica. Nem vou encostar. Como assim? Por que no poe des tocaro na reserva estratégica? Bah! Trancado. O que será que tem aqui? Esse era o covil dele. Onde ele dormia. Deve ter outra chave. Vamos olhar em volta. Pode estar escondida por aqui. A chave dele tá ali, acho. Ali, o que que é ele? Bola autografada pelo Dante Gonzalez. Ele também era de Haywood. Todo mundo gostava de basquete e o Dante dominava entre eles. Acho que ele foi um dos primeiros a deixar os valiosinos. Ó, chave do quarto do Jack. Achei. Beleza. Temos uns livros. Vamos abrir aqui, ó. Ó, Misty. Então, a gente precisa convencer ela. Aí, tá? Isso é uma mandala? Uhum. Ah. É. Uma longa história. Aí. Tá tudo bem? Tô bem melhor sim. Valeu. Uma vez eu falei pro Jack que ele devia tirar toda a energia negativa desse lugar. Uma mandala de areia resolveria, por exemplo. Ele me disse que com areia ele faria um castelo, um lar. O esconderijo da... Vamos só fazer uma sequencinha aqui, né? B.A. B7. B7. Tá aqui. Um C. Será que vai dar pra fazer um C junto? Uhum. Vamos lá aqui. Só tem um BD aqui. B. E um outro BD aqui, ó. Sobrou um C aqui pra fazer? Não, né? Se eu jogar nisso aqui, vai dar um C aqui em cima. E o 7. E o E. Família Welles. Ó. Alguma coisa assim. Acho que a sua impressão foi maior do que eu imaginava. Acho que sim. É linda. Não é? É horrorosa. Mas também uma das coisas mais lindas que já vi. Tá, vamos escolher. Escolha a garagem opcional, né? Vamos lá. O aquário? Era do Taco. E Taco era... Um peixinho. O peixe dele. Um mini tubarão. Sei lá. Devia ser um peixe caro a dessa. Eu não acho que ele comprou. Vamos lá. Na garagem. Antes de achar aqui, a moto já, né? Já foi pra nós aqui. Por quem os sinos dobram? Ernest Hemingway. Ó. O Jack sempre lia. Antes de cada trampo grande. Ele disse que o cara que escreveu era tão sinistro quanto o Morgan Blackhand. Você já leu? É bom? Eu... Eu nunca tive a chance. Seria um bom tributo pra ofrenda. É. Porque nenhum esconderijo é completo sem um pôster desses. É. Ele falava que era uma coleção. Não fazem mais hoje em dia. É por isso que estão escondidos aqui. Pois é. Deixa eu escolher esse aqui, ó. Vou escolher esse aqui, ó. A cara do Jack. É. Vou escolher esse aqui pra ele. Você pode escolher também a bebida, tá, gente? Vai ter uma bebida, tá? Uma coisa pra sua ofrenda. Mas podemos dar mais uma olhada. Vamos ver aqui. Ó. Parcípido da oferenda. Você tem mais alguma coisa aqui? Tem uma tequila que é bem rara. Vamos ver se tá aqui. Ele adorava futucar os motores. Ele tinha 15 anos quando ganhou a primeira moto. Conhecendo ele, é um milagre não ter se acidentado. Aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Ó lá. Tequila. Tequila favorita do Jack. Eu acho que isso aqui é uma boa oferenda. Lacrada. É um amuleto da sorte dele. Uma das primeiras garrafas feitas pelo Jesus de Abarro. Caraca. O fundador da tequila Sainzson. Uma das 100 que ainda existem. O resto é de um ricaço aí. Como o Jack conseguiu isso? Uma abuela estranha do México vendeu pra ele. Disse que o de Abarro roubou a receita dela. É. Bom, né? Aqui também aqui. Deve estar aqui desde 2020. Ó. Ex-caneando aqui. O Jack adorava levantar peso, né? Ele dizia que era uma forma de meditação. Ele dizia que os pesos eram uma ótima companhia. Que entendiam os problemas e que nunca davam um conselho idiota. Veja ali, ó. Foto legal. Ah, é. Olha, é dela, né? É, acho que foi tudo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. A gente tem que convencer ela de ir, tá? Acho melhor a gente ir. Vamos lá. Ah, vê, acho que eu vou ficar por aqui. Não, convencer ela de ir. Me despedir dele daqui. A Mama Welles não iria me querer lá mesmo. Isso vai combinar. Você deveria vir, tá? É, tem que convencer ela de ir. É, tem que convencer ela de ir. Esse direito é seu. Prefiro não ficar no caminho da Mama Welles. Tem que vir, tem que vir. É pra família. Você era a família pra ele. Acho que você tem razão. Vamos. Obrigada, V. Vamos. E aí? Podemos ir? Vamos lá, tá vendo? Vamos participar aqui, ó, da oferenda, tá? Vem. Vem, Misty. Porque assim, ela tem que participar porque ela vai ter algumas coisinhas, entendeu? Vamos lá. Vamos lá pra... Tô pra cá, tô pra cá. Tô indo pro lado errado. Nós vemos lá no Coyote, hein? Lá no Coyote? Vamos lá no Coyote. Tô indo pro lado errado, né? Vamos lá, Misty. Você já tá sozinha não, né? Você já pensou em ir embora de Night City? Claro, na verdade, eu até tentei uma vez. Sério? E no que deu? Arrumei minhas malas e entrei num avião pro Nepal. Pensei em ficar por lá. Em uma semana vi que não vivia sem o trânsito debaixo da minha janela ou sem a gritaria da vizinhança. Vamos lá. Fica um pouco um longo vídeo, mas é interessante isso aqui, né? Uma das partes mais bonitas que tem daqui, viu? Do... Da missão. Então faça um brinde a ele, padre. Alguns até. Ó lá, fiz uma oferenda. Vou fazer uma oferenda. Concordo. Farei sim. Então você é Misty, né? Vi. Que bom que tu veio. Vamos começar. Tá bom uma oferenda aqui, né? Sente-se, por favor. É. Vai legal. Essa parte é legal, gente. É meio pouco longo, mas vale a pena, viu? Porque o nosso grande amigo morreu, né? Infelizmente, né? É uma parte muito interessante. Graças a todos que vieram. Não vou falar que tipo de homem meu filho era. Nem lamentar sobre a saudade que sinto. Em vez disso, contarei uma história. Para os amigos, né? Quando ele tinha uns 12 anos. Ó a missão no cantinho. O Jack era um valentino. E estavam em guerra contra Malmström. Recebi uma chamada do hospital. Disseram que ele levou três tiros perto do coração. Ele estava consciente quando eu cheguei. Todo entubado. Quase como se fosse um pulvo. Ele me disse, Relaxes, mamacita. Sou a prova de balas. Nada de ruim acontecerá comigo. E quando eu fui, Ele tirou o anel dos valentinos. Jurou para mim que não precisava mais. Mas ele não estava assustado. Só não queria que eu me preocupasse. Descansa em paz, filho. Ó, tá o Vic aqui, né? Com as luvas, né? Ó o Vic. Dentre os membros do clube de boxe Night City Devils, Ele sempre teve o seu lugar. Fez grandes amizades com os lutadores que derrubavam todo mundo. É verdade. O braço do Jack era quase um canhão. E ninguém nunca me bateu com tanta força. Tô até sentindo. Aí a gente faz uma oferenda, né? Pra memória dele, tá vendo? Doze rounds, camarada. Me mandou Kamporta. Lamenta não estar aqui. Todavia le quedan quatro anos que cumplir. Me pediu que leia isto. Recuerdo quando Jacky se nos uniu. Era um niño fuerte. Quando dizia que ia fazer algo, Cumpria. Tenia o... O... Honor. Podria haber chegado lejos. Mis condolências a la família. Que descanse em paz. Mais alguém? Eu, né? Vamos fazer a nossa condolência, né? Eu... É... Eu sempre me lembro de quando eu conheci o Jack. Fui contratado pra passar com um contrabando com ele pela fronteira. Ele comprou algumas mercadorias roubadas da Arasaka. Um negócio confidencial. Inestimável. Um réptil. E eu lembro do que ele disse na época. Que eu vim de um lugar onde todos são família. E que... Ele também era família. Jacky Wells. O melhor amigo que você pode imaginar. Leal até o talo. Quando ele decidia fazer alguma coisa, Estava disposto a morrer por aquilo. Uma vez ele me disse. Cabrão. A única coisa que não podemos ter é medo dos outros. Pelos entes queridos, Ele sacrificaria a própria vida sem pensar duas vezes. Mas o mais importante... Jacky amava a vida. E não tinha medo. Com um grande coração. Ele não pensava muito. Ele seguia em frente. Achava que era a prova de balas. E que se tornaria uma lenda na Afterlife. E por fim, Ele fez o que sempre quis fazer. Cagar no sapato dos corpos poderosos. Se ele está assistindo, Aposto que está dando o dedo do meio para quem merece. Vamos colocar aqui, é. Um garoto de Haywood. Com garra. Descanse em paz, John. Gostaria de propor um brinde. Vamos lá. Por mim, Hijo. Obrigado pelas belíssimas palavras, B. Que bom que viste. Fizemos uma belíssima ofrenda para ele. Beleza. Era importante, né? O nome dela é Misty. Como é? Misty. E ela era muito importante para ele. Está entendendo? Vai. Convida ela para jantar. É o mínimo que ela merece. Quer saber? Vamos lá. Então, vou ficar com a chave. Não, vou pegar a chave também. Aqui a gente vai pegar a moto, tá, gente? Beleza? Então, com isso, a gente já tem a moto, tá, gente? Beleza? Olha, sai do bar. Fala ali com o padre opcional. Fala ali com o Victor, entendeu? Cadê o Victor? Cadê o padre? Cadê o padre? Olha a Misty aqui. E aí? Está tudo bem? Sim. É que a minha cabeça ficou naquela garagem. Só preciso de um minuto. Beleza. Vamos falar aqui com o nosso... O Victor, né? Vou sentir saudade. Já sinto. Como se tivesse perdido um irmão. Eu também, cabrão. Eu também. Olha o Jack. Que fudeza, mano. Vamos lá. Jack Wells. Jack Wells. Lembre-se, as suas escolhas fazem parte da história, tá, gente? Beleza? Um grande filho de Heywood. Acho que eu vou nessa, Vic. Tá bom. Vem, até mais. Cadê o nosso padre? Fale com o padre. Tá. Tem a Glitz aqui. O Malwell está aqui. Cadê o padre? O Malwell está aqui. Ó. Tá. Bom, seguinte, gente. Deixa eu... Ei, você! Quer beber com a gente? Vamos lá. Pelo Ellis? Vamos lá. Tá, ué. Por que não? Vamos ver o nosso gola. Ao Ellis! Que eles descansem mais. Tô de boa por enquanto, valeu. Viu? Tem que saber a hora de parar. Ah, dá um tempo. Vamos nessa. Aí falta... Cadê o nosso querido amigo? Mais uma? Pelo Jaqueto. Vai, vai. Vamos lá. Mais uma. Já ganhou o bebê. Pelo Jack. Vamos lá. Amém, irmão. Vamos lá. Deixa eu foto com alguém que eu falo aqui? Não, né? Deixa eu falar com o padre. Não, não é o padre. Não, não é o padre. Não tem cara de padre. Cadê o padre? Ué, não tô achando o padre. Tá vendo? Deixa eu ver com o Victor. Quem é essa menina aqui? Bom, seguinte. Não achei o padre. Não lembro. Essa parte aqui eu não lembro do padre. Então vamos sair aqui. Eu achei que eu tinha que falar com o padre, velho. Esse aqui não é o padre. Esse aqui tem cara de padre, né? Não. Já falei ali. Os três vão ali e tal. Bom, vamos lá. Vamos aqui fora. O que a gente vai fazer, gente? Agora. A gente vai aqui fora, tá? A gente vai fazer o tempo passar. Deixa eu ver, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Vamos apertar aqui o I, tá? E vamos apertar aqui o ESC. E vamos passar no tempo, tá? Vamos esperar passar mais ou menos aqui, ó. Umas 20 horas. Vamos ver se vai estar. Lá vai ter uma arma do Jack, tá? A gente vai usar aquela arma lá. A gente vai guardar como oferenda. Deixa eu ver se vai estar lá. Depois de tantas horas. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem que passar mais tempo. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? Então, com isso, gente, tá? A gente vai ganhar aqui, ó. La chingona. Beleza? Tá? Temos aqui, ó. A arma do nosso Mr. Jack. Vamos ver aqui. Mochila, tá? Então, temos aqui a arma icônica dele. Cadê a arma dele? Isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Lá. Chingona dourada. Beleza? E também temos aqui, ó. Temos duas armas. É. Deu com duas. Beleza, tá? Deixa eu só destruir isso daqui. Tá? E com isso também a gente vai ter o quê? Além da arma do Jack, tá? Vamos ter a moto dele, tá? Vamos vir aqui fora de novo, ó. Vamos aqui apertar o V. Apertar o V aqui. E temos a moto do Jack. Beleza? Agora temos a moto dele pra gente tá podendo curtir aí nossa... Um dança aqui em Night City. Show de bola? Bom, gente. Deixa o like no vídeo. Ficou um pouquinho... Um pouquinho longo o vídeo, mas... A escolha que a gente tem que fazer a nossa Mist, né? Participar da cerimônia pra poder estar habilitando outras missões também. Ficou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Foi um pouco longo, né? Mas vale a pena aí, que é uma cerimônia bacana aí. Falou? Deixa o like no vídeo. O jogo foi bom, meu. O jogo foi bom. Valeu? Tchau, tchau.